Olá amores do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu trago para vocês cestinha recheada com massa de pastel que é absolutamente incrível Você que trabalha com festas e você que quer surpreender aquela visitinha de última hora, você não pode perder a receitinha de hoje Você que está entrando agora no vídeo, não saia, fique até o final para você acompanhar todas as dicas desse vídeo que vai ser incrível Inclusive tem dicas de congelamento dessa receita para você também Então vamos ao preparo dessa delícia? E a receita de hoje, cestinha de massa de pastel que fica uma delícia que você pode servir na sua festa como entrada É maravilhosa, você pode utilizar o recheio de sua preferência Vou deixar vários recheios aqui no card e também na descrição para vocês Então aqui a gente vai utilizar essa massinha aqui de pastel que é bem fácil de encontrar nos mercados Você toma cuidado para retirar essa película E aqui é bem simples Eu tenho essa forma de cupcake Se você não tiver, você pode utilizar aquelas forminhas de papel mesmo para você colocar E aqui você coloca só modelando Faz uma dobrinha para dar uma gracinha E olha só que bonito que fica Aqui no canal você vai encontrar recheio de palmito, recheio de atum, recheio de frango E esse aqui que nós vamos fazer hoje de presunto e queijo Olha só Não precisa untar essa forma de cupcake, tá bom? Então aqui a gente vai deixar aqui no cantinho E aqui eu tenho 100 gramas de mussarela Que também pode ser um queijo prato, tá bom? E 100 gramas de presunto Que também pode ser o peito de peru Eu piquei tudo assim para ficar menorzinho E aqui nós vamos acrescentar uma colher de sopa generosa De um requeijão cremoso E vamos misturar Misturou bem? Agora é só a gente rechear essas delícias Você pode rechear todas elas e congelar por até 30 dias, tá bom? No seu congelador já deixando recheada Para quando você fizer é só retirar do congelador uns 30 minutos antes de você assar E levar ao forno Maravilhosa essa dica, hein? Para vocês que trabalham com festas aí Com receitinhas de faça e venda É uma super dica para vocês Então aqui A gente vai pegando o recheio E vai colocar dentro da nossa cestinha Colocou o recheio Não enche muito, tá bom? Deixa um espaço assim Para tostar essas bordinhas Para ficar crocante na hora que for consumir Então depois você coloca uma colherinha De sobremesa de requeijão cremoso E vem com uma rodelinha de tomate cereja Olha só que bacana que fica Eu vou fazer assim com todos eles E já já eu volto Maravilhosa essa receita, não é? Essa receita é fácil, é prática, é rápida E tem ainda a possibilidade de você rechear Com recheio de sua preferência E congelar por até 30 dias Isso mesmo E já aproveitando Se você que está assistindo o vídeo até aqui Já deixa aqui nos comentários para mim Se você gosta de surpreender Aquela visitinha de última hora Para você que trabalha com festas Você pode fazer com vários recheios diferentes E servir como entrada essa delícia Você que está entrando agora no canal também E não é inscrito Se inscreve e ative as notificações Para não perder nenhuma receitinha De fácil venda aqui do canal E olha só as nossas cestinhas Com massa de pastel Para servir como entrada Já assaram Olha que coisa mais linda que fica Eu retirei algumas para colocar aqui em um prato Para tirar umas fotinhos E aqui eu reservei o restante na forma Desenforma super fácil Não gruda É maravilhosa essa opção Façam porque vocês vão simplesmente se apaixonar por essa receita Olha só que coisa linda que ficou E vocês não imaginam o sabor Que gostoso que fica É bem rápido de fazer Então se você está programando uma festa Faça várias Eu aconselho você fazer pelo menos umas 150 Porque sai bastante É bem saboroso As pessoas adoram E você pode alternar os recheios de acordo com sua preferência Você pode vender ainda o centro dessas cestinhas Por até 80 a 100 reais Então é um super lucro também Para você que trabalha com festa Tá bom? Gostou da receita não é? Então já dá aquele joinha aqui no canal Não esqueça de me seguir em minhas redes sociais Que está na descrição desse vídeo Um grande beijo para vocês Fiquem com Deus E até a próxima receita Tchau Tchau Tchau